Mas eu te beso, eu te pedi no seu coração Mas você esqueceu nossa canção Eu me lembro do mesmo jeito do amor Eu me lembro, até quando eu me lembro Como eu posso ir embora com você me pedindo pra brigar E como eu posso esquecer, se só de olhar pra você me faz o ar Só de agora já chegou o fim Não tem como te fazer essa vez pra mim Eu não sou a deseja que você sonhou Eu me lembro do mesmo jeito da forma Só de agora já chegou o fim Não tem como te fazer essa vez a mim Eu não sou a deseja que você sonhou Não tem como te fazer essa vez a amor